Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. O Palma Andréa confessa que no BBB ficou respeitando os seus limites. Vamos acompanhar aí o vídeo? A farofa. Esperando o convite já, hein. Farofa dá de quê? A farofa dá de quê? Ah é. Só um oi pra ficar feliz. Oi! É, o Patroquim. O Patroquim gosta. Ah, a lua pra você eu já toquei, já, galera. Você quer de novo? A lua pra você de novo? Bom dia, amor. Bom dia, amor de novo. Fala dessa nova fase como expectativa. Ah, eu tenho uma expectativa muito grande, né? É, assim, eu gosto de desafios novos, assim, eu costumo me adaptar muito rápido a cada desafio, assim. O BBB eu confesso que eu fiquei assim, tipo, no lugar de adaptação, assim, fiquei mais naquela, tipo, respeitando mais o que, tipo, o meu eu mesmo, assim, sacou? Mas em relação ao desafio, assim, a conseguir alcançar, assim, uma meta, eu consigo me adaptar, assim, exemplo, hoje vocês viram que eu fechei, assim, que eu colei, assim, com uma rapaziada que não tem a ver com o meu mundo, assim, que é o esporte, né? Mas que eu tenho certeza que eu, dando o meu máximo, assim, eu consigo me adaptar a esse mundo, assim, e fazer valer, assim, de fato. Estou muito feliz, assim, com essa nova fase, assim, com tudo que está acontecendo. É, e, cara, o que eu mais quero, assim, é, tipo, dar o melhor pra minha família, assim, poder retribuir esse carinho pra vocês, assim, vocês me dão, assim, um carinho. E é isso, essa é a minha meta, assim, tipo, estou muito feliz, assim, com tudo que está acontecendo, rapaziada. Não consigo nem dizer em palavras, assim, enquanto eu estou animado, assim, feliz, empolgado, assim, pra viver mais, assim, espero que eu consiga sustentar, né? Porque também é uma, é uma, é uma barra, assim, né? São desafios difíceis, né? Mas com a ajuda de vocês eu consigo, pô, até chegar na lua, esquece. Pô, e acústica? Eu não sei também, rapaziada, prometo, eu tenho que trazer, o meu irmão toca, não sei se ele vai querer subir aqui pra tocar comigo, né? O céu é o limite, pera, tamo junto, pra nós, mano, pra todos nós. Rapaziada, eu sei que é clichê, assim, é muito clichê o que eu vou dizer agora, assim, tipo, é bem clichê, vocês devem, tipo, ouvir isso bastante, mas, mano, não desistam do sonho de vocês, tá ligado? Tipo, se querem alcançar um objetivo, não desistam do sonho de vocês. É, eu confesso que o BBB não foi, assim, não era um sonho pra mim estar no BBB, né? Eu aceitei por um desafio mesmo, não era um sonho estar no BBB. Mas, tudo que eu tô colhendo, assim, sempre foi um sonho, assim, tudo que eu tô colhendo do que eu plantei dentro do BBB sempre foi um sonho. Então, tipo, tá alcançando isso tudo, sempre foi um sonho, é, digo, num contexto geral, assim. Mas, não desistam do sonho de vocês, vocês têm um objetivo, corre atrás, porque é isso que um vencedor de verdade faz, mano. Correr atrás do objetivo, não importa qual seja, sonho de vocês, jamais, jamais desistam do sonho de vocês, mano. É, pessoal, eu me disse que é o seu jeito. E aí, vocês gostam desse jeito aí do PA? Deixem aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa o seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.